Eu sou Alceu Sanches, adestrador de cães. Agora eu vou mostrar para vocês o que o Schupling está aprendendo a não sair pelo portão da garagem. Muito bem, grandão! Parabéns! Fala aí, galera! Tudo bem? Hoje nós estamos com esses monstrinhos maravilhosos aqui, que na verdade não são monstros, são belos cães maravilhosos. Tchau!